Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer macarrão ao molho vermelho. E vamos começar então a nossa culinária de hoje. Nós vamos utilizar 250 gramas de macarrão. Pode usar o que você quiser. Para o molho, 3 tomates, 1 cebola picadinha, 2 dentes de alho, 3 colheres tipo sopa de azeite. Vamos colocar o nosso sal, 3 colheres de molho de tomate, meia caixinha de creme de leite, uma colher não muito cheia de margarina, pimenta do reino a gosto. Eu vou colocar um pouquinho de margarina aqui. E agora, o nosso macarrão. Deixar ele cozinhar. Agora, eu vou reservar porque nós vamos fazer o molho. Então, aqui eu já coloquei o meu azeite. E vou colocar uma colher de margarina junto. E vamos caramelizar a cebola de cabeça. Depois que ela estiver assim já fritinha, olha, eu vou colocar o alho, mas eu já vou colocar também o tomate. E vamos deixar com que o tomate desmanche um pouco. Por isso que tem que ser bem madurinho, ok? Agora eu vou colocar meu molhinho de tomate. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho de pimenta que eu amo. E vou colocar o creme de leite. É opcional, gente. Agora eu vou colocar aqui. Não é o molho vermelho, mas é o molho rosê por motivo do creme de leite. Gente, uma delícia. Agora é só se servir. muito bom. Então, aqui está a minha dica no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado.